Bem com vocês, aqui é o Peixe, trazendo mais um vídeo pra vocês, galera, e hoje eu tô trazendo um novo ano de decoração, galera, ou de móveis, como vocês preferirem chamar, galera. Realmente é a nova atualização desse lado e eu vou mostrar tudo pra vocês. E uma primeira coisa que vocês vão precisar é desse corante colorido. E muita gente se pergunta, ah, Peixe, como é que eu consigo esse corante? É bem simples, fácil e rápido, você vai ter que ter um corante de cada cor. Eu vou pôr a imagem aí na tela e pra vocês verem do Crafting, é bem simples, muito fácil. Vocês vão precisar desse cortador de pedra, vocês vão chegar nele e vão colocar aqui o corante. Eu vou pegar alguns itens aqui, galera, porque eu não vou pegar muito, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, galera, eu também vou ensinar como vocês estarem abaixando e instalando. Esse daqui, o design dele tem muita coisa, vocês podem ver, mesa, cadeira, tem... Nossa, melhor, vou mostrar alguns pra vocês aqui, ó, uma mesinha muito bonita, ó, cerquinha aqui. Isso aqui é uma cômoda muito linda mesmo, pode ver, até abre, tem um guarda-sol aqui, Tem uma cadeira de praia, tem uma luminária aqui, a luminária maior, cadeira e muito, mas com muita coisa esse alum, galera. Você pode decorar tranquilamente sua casa, cozinha, sala, banheira, aí é seu critério, onde você quer decorar, tá? Vamos pegar mais umas coisas aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, tá, como é? E aí, aqui tem aço, ventilador, tem decorações de parede, tem frigideira, tem pia de cozinha, tem até cortina, tem armário, tem controle, tem PC game, tem fogão, tem até umas estátunas que vocês estão colocando, tem guarda-roupa, tem TV aqui, ó, tem dois tipos de TV. Eu vou pegar essa TV aqui, vou pegar o controle pra ver se elas ligam, galera, mas tem muita coisa, pô, realmente tá muito incrível, galera. Realmente tá muito, eu vou mostrar aqui pra vocês as coisas, aqui, ó, algumas das coisas, porque senão, é que tá. Tem, ó, esse berço aqui, muito lindo, olha o design desse berço, tá muito bonito. Esse daqui, micro-ondas, aí temos aqui a TV, eu acho que você usa o controle, você consegue ligar, pra ver se você consegue trocar de canal, ó, você tem que trocar, assistiu uma sériezinha, né? Tá, vamos pra TV aqui, que TVzinha aqui, é a mesma coisa, galera. Realmente tá muito incrível essa nova atualização, isso é muito mais coisa. Esse ador é super realista, galera, deixa eu ver se dá pra pôr uma carne aqui, pra ver se dá certo. Calma aí, deixa eu achar uma carnezinha aqui, tá, beleza, vamos pegar uma carne aqui, vamos ver se dá certo aqui. É, parece que a carne, ah, deu sim, olha isso! Nossa, galera, dá pra vocês estarem utilizando todos os móveis aqui, como utilizar normalmente, você pode guardar as coisas nas cômodas, guardar roupa, e você pode tá assando carne no micro-ondas na frigideira, e muito mais, tá muito top mesmo. Agora eu vou ensinar a pasta, a pasta de como se abaixar e instalar, então bora. Galera, primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo, vão clicar no link, tá? Automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui, vocês vão clicar nesse primeiro aqui, quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques aqui, até tá carregando a página, ó, carregou. Aí vocês vão, opa, não deu certo. Vão clicar de novo, tá meio bugando assim aqui, essa página é super normal fazer isso. Calma aí, e agora deu certo. Agora vocês vão esperar 9 segundos, e depois desses 9 segundos vai tá gerando um link. Caso apareça qualquer coisa, vocês coloquem em cancelar. Tá, galera, vamos esperar esses 9 segundos, que já tá terminando, galera. Ok, dá dois cliques agora. Voltem, qualquer coisa, voltem. Opa! Agora deu certo, galera. Entramos aqui, ó. Fez automaticamente, vocês só vão clicar nesse verdinho aqui, e fazer o download do addon. Assim, fácil e rápido. Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download. Vão entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu tô entrando, galera. Então, vamos aqui. Downloads. E vão clicar em cima do addon que vocês querem tá instalando, galera. Então, galera, agora eu vou ensinar passo a passo de como você tá instalando o seu addon. Basicamente, você vai criar um mundo novo, ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo, vão selecionar o addon. Ativar, tá? Caso o addon só tenha textura, ok, já ativou, aí vocês fazem o resto. Mas, caso o addon tenha textura e pack, que a maioria dos addons tem, mas você confere. Vem aqui, ó. Tá, tem que ser a imagem igual dos dois, e confere o nome pra garantir, ó. Hiro. Hiro. Isso vale pra qualquer addon, tá, galera? Basicamente, coloquem no modo sobrevivência, porque ativa aí a escolha sua. E ativem aqui a jogabilidade experimental. Pronto, galera. Instalado. Fácil e rápido a instalação do addon, tá, galera? Se gostaram do vídeo, deixem aí o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilham o vídeo aí com todo mundo aí pra tá baixando esse addon. Muito fera mesmo. Falou e até o próximo vídeo. Tchau.